Música Parafuso tá cantando, se liga vou te falar Eu conheço uma menina que gosta de caminhar Tá sempre na academia, às vezes na beira do mar Com essa menina é exercício, tá da hora Caminha, caminha dentro, caminha fora Foi andando a pé do rio, até juiz de fora Caminha, caminha dentro, caminha fora Começou com a perna fina, já tá com a perna grossa Caminha, caminha dentro, caminha fora Com essa menina é exercício, tá da hora Parafuso tá cantando, se liga vou te falar Eu conheço uma menina que gosta de caminhar Tá sempre na academia, às vezes na beira do mar Com essa menina é exercício, tá da hora Caminha, caminha dentro, caminha fora Foi andando a pé do rio, até juiz de fora Caminha, caminha dentro, caminha dentro, caminha fora Começou com a perna fina, já tá com a perna grossa Caminha, caminha dentro, caminha fora Com essa menina é exercício, tá da hora Caminha, caminha dentro, caminha fora